Rap ABC A alma amputada, agrigoada, amarfalhada, aviso, atenção Amanhã, atravessa o brilho armado, aleluia, abaixo assinado Assassinos, aldrabões, aristocratas, arapados Aliens, androides, avatares americanados Árabes, abutres, animais artificiais, antipáticos, antisociais Ávidos, acéfãos, adultos, aberrantes, asquerosos, agressivos Abortar, abater, abracadabra Amanhã, acredito, arco-íris, alegria, abraço, apaixonado, açucarado Aroma agridoce, aveludado A alma aguenta, a calma, a branda Agora adormeço, agarrado ao bufada Balas, bombas, bombardeamentos, batalhas, brigas Bluffs e bilhas, brancamento, banca rota, baixo império Bato, boca, boicotar, borrifar, bronzear Bandeiros, borra, botas, bichos do mato Pedos, burgueses, banqueiros, bastados Bacanais baratos Brasil, Bucarestes, Babilónia, Budapeste Banco bom, banco bosta, bela, bela aposta Bem-nascido, bem-aventurado Belzebub, beatificado Bandeira branca? Bandeira baleada Pélica bonança, Babel balança Brecha, buraco, batota, bronca, burla, burocracia Basta Chego com coragem condenado Coração calado, chamoscado Caçada, cilada, cabeça cortada Cadáveres calcinados Contrabandeados Caçadeira calibrada Calafrio Calma camarada Chega à carneirada Cobrar, castrar, capar Chicotear Canibais capitalistas Canalhas camuflados Cultura assassinada, censurada Comer, calar, chorar, confessar Cena, coisa, coca, cancro Austrofobia Chocolate, escaviar Contágio na cervejaria Contrabandos chinês Compra cidadania Compra casas Casamentos, cartórios Cartões, clandestinos Capitais Seitas criminosas Células Criostaminais Crise criada Comandada C.E. crucificada Coitado, culpado Compadrio confirmado Concertado, confederado Conclusão Corrupção 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 Corrupção